Olá, boa tarde meu amigo e minha amiga, que bom poder chegar aqui na tela da TV Evangelizar, falando para Maringá, para mais de 40 cidades em canal aberto, você que está comigo também através das redes sociais TV Evangelizar Oficial é o nosso YouTube, toda semana o nosso programa está disponível para mais de 2 milhões de inscritos, o nosso YouTube sempre evangelizando, levando muita coisa boa para você, através do Facebook também, ao vivo TV Evangelizar Maringá. Um abraço para você de Maringá, você das cidades vizinhas, sempre está aqui nos acompanhando, ainda mais nesta sexta-feira, que bom poder te encontrar aqui, quanta coisa bonita, né? Nós vivemos nesses últimos dias, louvado seja Deus por tudo isso. O Gilson já está aqui comigo, porque eu quero já começar o programa cantando, com oração, tem um monte de coisa boa, eu tenho certeza que você vai gostar. Tudo bem, Gilson? Boa tarde. Boa tarde, Rafael, uma alegria estar aqui, maravilha, né? Bom demais essa sexta-feira já, louvando ao nosso Deus poderoso e poder cantar, levar alegria para esse nosso povo de Deus. É isso mesmo, sempre pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Nós estamos no mês de maio, mês de Nossa Senhora, você que esteve no terço na praça também, foi bonito, né? Que coisa linda no dia 13 de maio. Está vendo, gente? Quanta coisa bonita nós temos a oportunidade de levar para você, a TV Evangelizar, essa grande benfeitora nacional. Vamos começar cantando? Vamos lá! O Gilson está aqui para cantar com a gente nesta sexta-feira. Boa tarde! Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no Teu querer Preciso fazer a Tua vontade em minha vida Para onde eu irei Em quem me apoiarei Para onde eu irei Em quem me apoiarei Eu seguirei Eu irei aonde for, Senhor Eu seguirei Eu seguirei Eu irei aonde for, Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta, Deus Tua graça me basta Teu amor me sustenta Esse é o Gilson cantando com a gente Aqui nesta tarde de sexta-feira Você participando, interagindo também através do nosso WhatsApp 41-3221-6060 Está aí preparado? Vamos rezar? É assim que a gente começa o nosso programa Com ele, Padre Reginaldo Manzotti Que esteve com a gente em dois super eventos Falando nisso, antes de rezar Coloca imagens do lançamento do livro do Padre Reginaldo Manzotti Nunca foi segredo no Chico Neto Quase 5 mil pessoas estiveram com a gente no Ginásio Chico Neto Você está vendo imagens deste momento maravilhoso Gente, que momento! Ao longo do programa eu quero ir chamando várias imagens Para você que esteve lá Reviver tudo aquilo que você viveu E para você que não esteve Para que você possa ter um gostinho e dizer Meu Deus do céu, ano que vem eu não perco por nada Não perco por nada Imagens direto do Ginásio de Esportes Chico Neto Do lançamento do novo livro do Padre Reginaldo Manzotti Nunca foi segredo Quase 5 mil pessoas estiveram com a gente Nesse dia todo especial Parabéns a você que esteve Foi um momento realmente muito especial É por isso que nós vamos rezar Vamos rezar, colocar a sua vida em oração Rezemos juntos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Senhor Jesus Nós acreditamos na tua promessa Quando dissestes Quanto mais o vosso Pai que está no céu Dará o Espírito Santo aos que o pedirem Portanto, amado Jesus Queremos pedir Vim de Espírito Santo Faz de nós vossa habitação permanente Vim de Espírito Santo e ficais sempre conosco Abrazai-nos com o fogo do vosso amor E revelai no profundo do nosso ser Jesus Cristo vivo E presente no meio de nós Vim de Espírito Santo Dá-nos o entendimento da palavra de Deus Dá-nos, Senhor Compreender na palavra os teus desígnios Os teus desejos Espírito Santo Tocar em nossa mente Nosso coração e nossa alma Nossa inteligência Para que a leitura Para que a leitura da palavra de Deus Nos coloque na luz divina Espírito Santo Ensinai-nos todas as coisas No dia de hoje Trazei-me sempre à memória Nos momentos mais oportunos Tudo aquilo que Jesus disse e ensinou Não me deixe esquecer Os ensinamentos de meu Mestre Jesus Ó bendito Espírito Santo Queirás dispor-nos ao bem E conceder-nos que cumpramos sempre com alegria A vontade de Deus Transformai-nos E realizai vós mesmos em nós Tudo aquilo Que vos é agradável De modo particular Que eu possa Compreender a vida Com os olhos da fé Reze comigo Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha nosso o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos nas nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Ó Deus De bondade e misericórdia Abençoai e santificai Cada hora e minuto deste dia Abençoai a água A roupa dos enfermos E as fotos de família E principalmente O pensar e o agir de cada um Na força do teu Espírito Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que o Espírito Santo Os ilumine Todos os momentos Do dia de hoje Amém É isso mesmo Padre Começando com esta bênção especial Na presença do Pai Do Filho E do Espírito Santo Obrigado Padre Reginaldo Por esse momento Está vendo? Esses momentos são para você Para a sua família Para que você sempre Tenha a oportunidade Através da TV Evangelizar De fazer as suas orações Gente, junto com a dimensão Sócio-transformadora Da evangelização Nós temos várias inserções Da frente de serviços E desenvolvimento De crianças e adolescentes Da dimensão sócio-transformadora Nos nossos meios de comunicação E nós vamos falar Sobre iniciativas muito importantes Temas importantíssimos Para você que está acompanhando Aqui a TV Evangelizar Tá bom? Antes de eu apresentar Os nossos convidados Assista comigo a essa matéria Um dia de rainha Com corte de cabelo Sobrancelha Maquiagem E penteado Para essas mães guerreiras Que enfrentam diariamente Uma batalha difícil E dolorosa O dia especial Aconteceu na Associação Paranaense De Apoio à Criança com Neoplasia Que fica em Curitiba E que acolhe crianças e adolescentes De todo o país Dando todo o auxílio Necessário Muitas delas Acabam deixando De se cuidar Para dedicar Todo o seu tempo Amor Atenção E cuidado Para garantir Que seus filhos Recebam o melhor Tratamento possível Acho que por alguns momentos Elas esquecem Das dores que estão passando É um momento de fragilidade É um momento de fragilidade Que elas estão diante Do tratamento Da doença Dos seus filhos Então elas ficam Um período Na casa de acolhimento Aqui na PACM E elas precisam Desse momento Para aumentar a autoestima A ação foi uma parceria Do setor de projetos sociais Da obra Evangelizar Com voluntários Que realizaram esse dia Para homenagear E resgatar a autoestima Dessas mães Esse é o intuito Dessa ação Cuidar Mesmo que seja Por uma tarde Daquelas Que tanto cuidam Então esse É o motivo Da gente estar aqui Para que ela se sinta também Resgate Essa autoestima A PACM Vira para muitas famílias A segunda casa A Kelly Chegou aqui em Curitiba Há cinco meses Vindo de João Pessoa Ela veio acompanhar O tratamento do filho Muitas vezes Vocês acabam se doando Para os seus filhos E acabam se esquecendo De si mesmo Exatamente É um processo Cansativo Então a gente Passa a se dedicar Totalmente Para a nossa criança Que é um processo Bem complexo Então a gente Acaba que realmente Se esquece E se dedica 24 horas por dia Para a criança Ao se olhar no espelho A emoção Tomou conta A gente ganha Uma luz nova Então Dá energia Traz alegria Então Várias emoções Ao mesmo tempo Pela terceira vez A Bia Que é de Porto Velho Rondônia É acolhida Na Paciene O dia de cuidados Ela adorou Deu para a gente Dar uma relaxada Porque não é fácil A gente vim de outra cidade Para um local Que você não conhece Mas aqui Essa casa Me ajuda muito Me dá muito apoio Dá para sentir Um pouquinho Assim Um pouquinho de família O Cauã Aprovou o cuidado Que a equipe Teve com a mãe Foi uma coisa Muito boa Porque Ela gosta De ver a gente bem A gente gosta De viajar Elas bem também Então Amei Gostei Feliz dia das mães E parabéns Para todas as mães do Brasil Sempre matérias importantes Aqui na programação Da TV Evangelizar Nessa sexta-feira Obrigado pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho Eu já tenho aqui Os nossos convidados Padre Divaldo Está aqui Representando a pastoral do menor Pastoral da criança Assessor eclesiástico Tudo bem padre Seja bem vindo Boa tarde Boa tarde Rafael Tudo bem Graças a Deus Boa tarde a todos vocês Que nos acompanham Pela TV Evangelizar Padre Esse mês Nós estamos Fazendo várias inserções Nos meios de comunicação Especial ligados A nossa arquidiocese A igreja Porque É um mês Que desperta Muito atenção De uma temática Muito importante Né padre Sim Rafael Com certeza É o mês De combate Contra a violência Sexual Cometida Contra criança E adolescente Nós enquanto igreja Nós temos que estar Sempre à frente Dessa temática Né Porque ao longo Da história Nós também Construímos Não mais assim Adquirimos Uma grande dívida Com a criança E com o adolescente Ao mesmo tempo Nós tivemos Grandes padres Bispos Que tomou essa frente Para dar uma resposta A essa temática Tão necessária Que é Olhar a criança E o adolescente Como um cidadão De direito Sujeito de direito Esses dias mesmo Teve uma reflexão Importante Que foi realizada No Teatro Marista Aqui de Maringá Eu já estou aqui Com o irmão Neri Ele é diretor institucional E é bigail Assistente social Tudo bem irmão? Seja muito bem-vindo Boa tarde Boa tarde Rafael Boa tarde Telespectadores Irmão Eu quero já Comentar um pouquinho Do evento Que aconteceu Esses dias No Teatro Marista Inclusive sobre Essa temática Isso Nós tivemos Um evento No dia 11 Com a Bárbara Pimpão Que ela é Coordenadora Do Centro De Defesa Da Criança e Adolescentes Do Grupo Marista Em Curitiba E do Rafael Que trabalha com ela Sobre essa temática Falando um pouco Sobre isso E de modo especial A gente quis abordar O assunto Como isso acontece Assim Para prevenção Contra abuso Contra exploração sexual Nos meios Eclesiásticos E estudantis Que é a nossa área Do Marista e Coisa E também O mesmo evento Aconteceu Na sexta-feira Doze Na paróquia São Curas de Ar Em Pai Sandu Com a Bárbara E o Rafael Perfeito Nós vamos Continuar conversando Sobre esse tema Mas também Eu estou aqui Com a Abigail Assistente social Tudo bem Abigail Boa tarde Boa tarde Tudo bem Uma alegria Estar aqui com vocês Esse evento Foi muito importante Né Abigail Extremamente importante Nós precisamos Olhar também Para as nossas crianças Perceber A dimensão Desse Desse fato Então foi muito importante Nós passamos uma tarde ali Nós ouvimos Tinha poucas pessoas Mas as pessoas que estavam ali Estavam realmente interessadas Nesse tema E precisasse realmente Ouvir essa criança Dar voz a essa criança Por isso a importância Desse evento O padre É todas essas iniciativas Que estão acontecendo Justamente É para dar Visibilidade Né A esse assunto Né padre Sim Rafael Com certeza Porque ao longo De muitos anos E assim Até hoje em dia Né Essa temática Não é tão Trabalhada Principalmente Dentro do nosso Campo Eclesiástico Da nossa igreja Muitas vezes nós Trabalhamos Muitas coisas relacionadas A sexualidade Como um dogma E muitas vezes Como um pecado E não Levamos as nossas crianças A esse entendimento O seu corpo Precisa ter Todo o cuidado possível E não é qualquer pessoa Que pode tocar o teu corpo E também Ensinar As nossas crianças A se proteger Porque se o pai E a mãe Não ensina Não dialoga Com o seu filho Não é de fato Um amigo Onde a criança Possa confiar A quem ela vai buscar Esse conhecimento A quem ela vai buscar Essa proteção Para saber Até que ponto O outro Pode De certa forma Invadir Minha privacidade Até que ponto O outro Pode tocar Em mim Esse diálogo Faz a diferença Né irmão Com certeza Faz muita diferença Porque Às vezes A gente Como o padre Já falou A gente quer esconder A sujeira Para debaixo do tapete E a gente tem que Falar muito sobre isso Trazer à tona Falar com nossas crianças Falar com as famílias Com os nossos educadores O quanto é importante O Papa Francisco Tem cobrado muito isso De nós Como igreja católica E nós Como instituto Maristas Entramos de cheio Nesse projeto Para Tentar Acabar Com essa Coisa Dar um fim Dar um basta Nisso Porque Isso Atrapalha a vida Da criança É uma marca Quando a criança É abusada Quando a criança Passa por isso Ela carrega Para a vida toda Daqui a pouquinho Também Se soma Na nossa conversa A Tiziane Roberto Ela é gerente De políticas Para crianças E adolescentes Aqui no município De Maringá Nós vamos estar conversando Sobre políticas públicas Voltadas a esse tema Você vai acompanhar tudo Aqui na TV Evangelizar Tá bom? Mas antes Tem música O Gilson está aqui com a gente Para deixar a nossa tarde Muito mais leve Especial Música Música Para você Telespectador Da TV Evangelizar Vamos cantar Gilson Cristo entrou em minha vida Ele me mostrou que existe um céu Sua graça Sua graça trouxe paz e esperança Como não falar do seu amor Como não falar do seu amor Agora posso cantar Grande é o seu amor Quando eu não mereci Quando eu não mereci Ele me resgatou Agora posso cantar Para o mundo ouvir Maravilhas Ele quer Realizar Em ti Realizar 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 Em ti Esse é o Gilson cantando com a gente Aqui na programação especial da sexta-feira Na TV Evangelizar Quero que você assista essa matéria Veja só No Brasil 67% das violências sexuais Acontecem dentro da residência da vítima E 86% são por pessoas próximas Em 2020 Foram registrados 21.997 casos de abuso sexual infantil Grande parte das denúncias Foram feitas dentro do ambiente escolar Por ser esse espaço muitas vezes Que se coloca nessa perspectiva da criança estar segura De certa maneira É um espaço que ela consegue Ter um adulto Ou uma pessoa de confiança Independente de quem seja Para estar direcionando Ou relatando uma situação de abuso Ou vivência de violência Por conta disso O grupo Marista criou uma campanha Que tem como objetivo Promover a autodefesa de crianças E adolescentes contra a violência sexual A gente faz um trabalho de preparação Com as crianças e adolescentes Um trabalho com a comunidade escolar No sentido de todos os educadores da escola Desde o professor até os profissionais de apoio E também um trabalho com as famílias Porque a gente entende que é importante prevenir A campanha conta com uma série de 14 vídeos educativos Com linguagem acessível, amigável e preventiva Que apresentam situações do dia a dia Apropriados para meninas e meninos Entre 4 e 12 anos de idade Você sabia que toda criança tem o direito De ser feliz e de se sentir protegida? Por isso, sempre que algo estranho acontecer com você Não tenha medo nem vergonha de pedir ajuda A questão do corpo, os sentimentos Como que a criança se reconhece nesse processo Justamente para que ela se perceba Enquanto um sujeito ali na sua realidade Para criar estratégias justamente de autodefesa Para dificultar aí a ação do agressor E justamente por isso ele facilita esse trabalho Desde criança até o adolescente E pode ser um recurso para ser utilizado Inclusive em casa também Pelos pais, pelos responsáveis O dia de combate ao abuso e exploração sexual De crianças e adolescentes É celebrado no dia 18 de maio Pensar que esses momentos são importantes Para a gente trazer isso em pauta Mas que isso não fique só nesse momento Que a gente consiga delinear isso No decorrer do nosso dia a dia Buscando estratégias de prevenção Focando na proteção da criança e do adolescente Estou de volta aqui direto do nosso estúdio Em Maringá, da nossa TV Evangelizar A nossa gratidão Hoje você vai ver que eu não vou me cansar De agradecer a você que esteve presente No ginásio de esporte Chico Neto No lançamento do novo livro Do Padre Reginaldo Manzotti Momento de espiritualidade Você está vendo imagens aí Coloca imagens para mim desse momento Que momento, gente? Momento de espiritualidade Nós começamos por volta das 7 horas da noite Vamos até as 9 Quanta coisa bonita a gente viveu lá Padre Reginaldo Manzotti Foi acolhido por quase 5 mil pessoas Aqui no ginásio Chico Neto Você conferindo essas imagens especiais Aí que o nosso amigo Elvis fez para você Tá bom? Olha aí, olha aí Que imagens espetaculares Lotado O povo de Deus rezando Nesse momento bonito No Chico Neto Tenho certeza Que você que esteve lá gostou demais, né? Valeu a pena, né minha gente? Valeu a pena, com certeza Eu estou aqui com os nossos convidados Hoje falando sobre o Maio Laranja Em especial sobre as nossas queridas crianças E agora eu queria entrar um pouquinho Na realidade de vocês, Germão Neri e Abigail Que é a escola social Anitta Cordeiro em Paissandu Há quanto tempo já existe essa escola? Então, agora Nós estamos desde 2015 Agora dia 21 de maio Vão fazer 8 anos que a gente está atuando Ali naquele território, ali em Paissandu E qual é o objetivo dessa escola? Por que vocês começaram essa escola justamente lá em Paissandu? Para atender crianças em situação de vulnerabilidade social Quantas crianças são atendidas lá? Atendemos 180 crianças de 0 a 5 anos É uma escola de educação infantil Escola de educação infantil E Abigail, como que é o trabalho no dia a dia nessa escola? Nós estamos ali com o objetivo, né? De alcançar realmente essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade social Então nós, a instituição Marista, ela olhou para aquele território E viu que era um território vulnerável Porque nós precisamos buscar transformar a vida dessas crianças E como é que nós vamos transformar? Então nós estamos ali atendendo Agora nós atendemos, temos o edital Lançamos o edital Sempre em setembro nós fazemos as rematrículas Em outubro nós fazemos as novas matrículas E o critério é menor per capita Menor renda per capita Por que a menor renda per capita? Porque nós queremos realmente alcançar essa criança A criança vai para a nossa escola Para a escola Marista E ela tem ali, tem o café da manhã Ela tem o almoço Ela tem a janta E nós atendemos não apenas essa criança Mas nós procuramos também olhar para essa família Porque nós entendemos que a criança Ela chega conosco lá com quatro meses de idade Mas ela já vem com a sua história Então nós precisamos unir a família junto com a escola Para que nós consigamos realmente desenvolver essa criança De forma integral Então o nosso papel ali é acolher essa criança Mas acolher também essa família Fazer um encaminhamento para a rede de proteção Para que essa história, a história desta criança E também desta família seja transformada Para que nós possamos realmente olhar Alcançar essas crianças e essas famílias Nós estamos conhecendo um pouquinho Você que está acompanhando a TV Evangelizar Programa Diálogo sobre a escola Marista Escola Social Anitta Cordeiro Em Pai Sandu Ou seja, toda essa metodologia Tudo que é utilizado lá É de muita qualidade Né, Abigail? Exatamente A qualidade educacional é o que nós buscamos Claro que a nossa instituição Marista As crianças que estão lá Elas não pagam nada São bolsas sociais Nos colégios Cada cinco crianças pagantes nos colégios Há uma bolsa social para a nossa escola social Então ela não paga nada Mas não é porque ela não paga nada Que não precisa ser de qualidade Ao contrário, precisa ser de qualidade Mas algo que a gente também gostaria de reforçar É que a gente busca não apenas para a instituição Marista Mas para todas as escolas Porque todas as escolas Nossas crianças, nossos adolescentes Eles precisam de qualidade na educação E precisa se olhar para essas crianças De forma integral Para que haja realmente um desenvolvimento Desenvolvimento dessas crianças Então nós procuramos sim Há o desenvolvimento das professoras Informação continuada para as nossas professoras Até esse tema que nós estamos falando 18 de maio Tão importante E precisa ser discutido Precisa se trazer a visibilidade desse tema As nossas professoras Elas têm também formação A respeito da revelação espontânea O que é a revelação espontânea? Revelação espontânea é quando a criança tem confiança E ela traz algo para aquela pessoa Então o que nós fazemos com isso? Nós formamos as nossas professoras Para que elas possam entender Claro que a nossa escola Ela tem assistente social Nós procuramos A assistente social é procurada Para fazer os encaminhamentos Mas olha a importância Dessa criança ter alguém de confiança Que ela possa contar algo E como nós vamos receber isso? Como é que nós vamos receber essa criança Quando ela nos traz uma situação dessa forma? Nós vamos acolher essa criança Nós nunca vamos questionar Ou nunca vamos dizer Será que é verdade? Não, nós vamos acolher Trazer essa criança para nós E aí o nosso trabalho, Rafael É realmente Se essa situação ocorreu com essa criança Se essa professora recebeu essa revelação Ela nos traz E nós fazemos um encaminhamento Aí vai para o conselho tutelar Conselho tutelar Encaminha para a delegacia Agora ali em Paissandu Nós temos a delegacia Temos uma psicóloga especializada Para fazer escuta Especializada dessa criança Para que ela realmente possa ser atendida O que nós gostaríamos É que isso não tivesse acontecido Mas infelizmente nós sabemos Que a nossa realidade não é essa Se a nossa realidade não é essa Nós precisamos de profissionais Que vão atender essa criança Então a nossa escola A Marista está ali Realmente também para fazer este trabalho Os irmãos Com certeza Todos os irmãos Maristas Têm um grande apreço Para este trabalho Não é, irmão Neri? Com certeza E hoje a gente fala muito Que o nosso principal trabalho É junto aos mais vulneráveis Porque nós nascemos para isso Nós somos fundados Numa cidadezinha do sul da França Chamada Uma vilazinha Chamada Lavalá E o nosso fundador São Marcelino Champaiá Começou esse trabalho Juntar os filhos de camponeses E crianças abandonadas pelas ruas Que não tinham como estudar Porque na época Quem ia para a escola Era os Quem tinha poder econômico melhor Então essas crianças Eles viviam abandonadas E coisas Ele dizia Não, a gente tem que olhar para eles E ele dizia Então vamos dar nisso E tudo Era um projeto Que ele tinha há muito tempo Um dia ele foi visitar Um jovem murimbundo E ele descobriu Que esse jovem Nunca nem tinha ouvido O falar de Deus E muito menos Tinha ido à escola Então era uma situação Além da vulnerabilidade econômica Era a vulnerabilidade religiosa Social Cultural e tudo E então ele começou Esse instituto Para trabalhar a educação E dizia assim Que o nosso trabalho O nosso principal trabalho Hoje a gente diz que é O nosso carisma É tornar Jesus Cristo Conhecido e amado Através da educação Perfeito Nós estamos conhecendo um pouquinho Da escola social Aneta Cordeiro De Pai Sandu Quero agradecer irmão Sua presença Muito obrigado Gostaria de destacar Mais alguma coisa Agradecer E por esse momento Da gente poder Falar um pouco Sobre o nosso trabalho Sobre aquilo que nós Realizamos junto As crianças De Pai Sandu E não só ali né Crianças Do todo o Brasil E do mundo todo Muito obrigado Nós que agradecemos Obrigado também Abigail Assistente social Fica à vontade Nós é que agradecemos Por essa oportunidade E a escola social Ali Marista A escola social Está aberta É uma escola Realmente acolhedora Nós atendemos 180 crianças Como o irmão Neiri falou Mas o nosso desejo É ampliar mesmo É atender mais crianças Mas enquanto nós não podemos O que nós fazemos Nós acolhemos também Essa comunidade Então nós convidamos todos Vão lá As portas estão abertas Para conhecer nossa escola E vai ser uma alegria Receber a todos Muito obrigada Bonito trabalho Padre Edivaldo Continua com a gente Essa temática Continua Antes Eu quero que você Assista essa matéria Então clame com suas palavras O Espírito Santo E seja livre Jovem Seja livre Em Cristo e Jesus No dia de Nossa Senhora De Fátima O setor de jovens Da arquidiocese de Curitiba Promoveu o primeiro evento Juventude Caminhando com Maria Que teve como objetivo Mostrar a devoção filial A Santíssima Mãe É um sonho que Deus Colocou no nosso coração Já há um bom tempo De no dia Conselhado a Nossa Senhora Trazer a juventude Ao centro da capital Para mostrar para o povo Que ainda há fé No coração do jovem Hoje em dia O encontro foi na Praça Tiradentes Em frente à Catedral Basílica Menor Luz dos Pinhais em Curitiba O futuro não começa amanhã Ele começa hoje E o jovem É o Papa de amanhã É o padre de amanhã É os cidadãos de amanhã É os pais e mães De família de amanhã Pelas ruas centrais Fieis cantaram E rezaram em devoção A Nossa Senhora de Fátima Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Centenas de jovens Adoraram e veneraram A imagem de Nossa Senhora de Fátima O Tiago é um deles Tiago, você é devoto De Nossa Senhora de Fátima? Sim, sou devoto Por que você é devoto? Porque Nossa Senhora Já realizou muitas graças Em minha vida Em minha família E eu tenho amor Incondicional por ela O ponto final Da peregrinação Foi no santuário Nossa Senhora de Guadalupe De Jesus das Santas Chagas Onde foi celebrada A Santa Missa Transmitida pela TV Evangelizar Hoje eu quero dizer Que o que vocês tem que oferecer A igreja É a vossa ousadia A vossa capacidade De pensar fora da caixa De fazer diferente De fazer o que não foi feito ainda Foi muito tocado assim Enquanto nós caminhávamos Lá da catedral Aqui é o Santuário Guadalupe Ver jovens de fora assim Entrando Entrando no mesmo mistério Entrando na mesma Na mesma vibe assim Do jovem Rezando os terços E ter visto isso Foi maravilhoso Que acendeu algo Mais forte No meu coração Assim sabe Céus e terra Proclamam A vossa glória Rosana Nas alturas É você aqui no programa Diálogo na TV Evangelizar Claro A gente vai para o nosso intervalo Mas a gente vai cantando E daqui a pouquinho Tem muito mais para você A gente volta já já Vamos cantar Gilson Amar como Jesus Amou Sonhar como Jesus Sonhou Pensar como Jesus Pensou Viver como Jesus Viveu Sentir o que Jesus Sentia Sorrir como Jesus Sorria E ao chegar O fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais Feliz Sentir o que Jesus Sentia Sorrir como Jesus Sorria E ao chegar O fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais Feliz É o programa Diálogo de volta Aqui na TV Evangelizar Nessa sexta-feira Obrigado pela sua participação Obrigado por você abraçar Essa obra junto com a gente A obra Evangelizar Você é associado Se você não é ainda É só entrar em contato agora 41-321-6060 41-321-6060 Tá bom? Quero mais imagens Do momento de espiritualidade Com o padre Reginaldo Manzotti No Chico Neto Daqui a pouco Eu mostro desse Poingá Calma Primeiro a gente está mostrando aí No Chico Neto Imagens Para você conferir Esse momento de espiritualidade Maravilhoso Veja só gente Olha que coisa linda Olha quanta gente rezando Cantando Nesse momento bonito Que nós vivemos aqui em Maringá No lançamento do novo livro Do padre Reginaldo Manzotti Nunca foi segredo Esse livro Que já é um best-seller É o mais vendido Do Brasil Coisa linda hein E o lançamento foi aqui em Maringá Graças a Deus Com o Chico Neto Lotado Lotado Foi um momento bonito Parabéns A todos que estiveram presentes Vamos fazer o seguinte Eu tenho uma matéria Daqui a pouquinho Temos mais convidados aqui Para conversar com a gente O padre Edivaldo Continua com a gente Nesse tema tão importante A gente vai Inclusive tem uma cartilha aqui Dá uma olhadinha Nessa cartilha Vamos comentar O que a gente encontra Nessa cartilha Criança protegida Contra o abuso sexual Já já a gente vai Explicar um pouquinho Dessa cartilha Para você Mas antes Veja essa matéria O Leandro trouxe o sobrinho De dois anos No Memorial da Segurança No Transporte Para conhecer E aprender ainda mais Sobre a importância Da segurança No trânsito Sim Ele gosta muito De automóvel De moto Então é bom Conhecer a parte De segurança De tudo isso também Desde pequeno Porque aprende agora Senão depois É mais complicado Para ter essa disciplina O espaço foi criado Para aprender Através de experiências reais Com simuladores A intenção aqui É que o visitante Saia daqui Se sentindo responsável Por diminuir O número de mortes E sequelas no trânsito Porque cada um Tem que trazer para si Essa responsabilidade Então aqui As experiências Que nós oferecemos Faz com que as pessoas Saiam realmente diferentes Então se uma pessoa Que nos visita Saia daqui diferente Em relação ao trânsito Já valeu tudo isso O Sérgio experimentou O simulador de capotagem Que mostra a importância Do uso do cinto de segurança Você fica sem reação Não tem o que fazer É esperar o fim do tombamento Para ver o que acontece O memorial leva o visitante A conhecer a história da humanidade Pelo ponto de vista Da segurança Desde a pré-história Onde o instinto De sobrevivência Era uma forma De proteção Dos perigos Até os dias atuais Com as grandes cidades O conceito De mobilidade urbana E a era digital Então o espaço Ele é para qualquer idade Qualquer pessoa Pode aprender Sobre segurança No trânsito A qualquer momento Segundo um estudo Feito pelo governo As principais causas De acidentes E mortes No trânsito São A falta de atenção Não obedecer A sinalização Exceder o limite De velocidade Dirigir embriagado Dormir ao volante E o uso do celular Já é a terceira Maior causa de morte Mantido por empresas parceiras E pela Secretaria de Cultura O memorial Conta com uma arquitetura Moderna Que chama a atenção Dos visitantes O biarticulado Que estava circulando No transporte público De Curitiba Foi colocado Suspenso no teto Podendo ser visto De qualquer lugar Do espaço Quem passa aqui na frente Acho que o ônibus Está a parte da frente Na verdade ele está inteiro O pessoal passa por uma simulação De um acidente A 10 km por hora Então a interatividade Que nós temos É para chamar a atenção E para estimular Esse comportamento seguro Aqui do nosso espaço O memorial Da segurança No transporte Funciona de quarta A sábado Das 9 às 17 horas Com entrada Gratuita Com agendamento Prévio no site É o nosso programa Diálogo Aqui na TV Evangelizar Em Maringá Quem se soma agora A nossa conversa Aqui É a Ciana Roberta Ela é gerente De políticas Para crianças E adolescentes Tudo bem Ciana Seja bem vinda Boa tarde Boa tarde Rafael Boa tarde a todos Obrigada pelo convite É um prazer Estar aqui Para a gente falar De um tema Tão importante Que é o abuso E a exploração sexual Contra crianças E adolescentes Logo que você chegou aqui Você já me entregou Essa cartilha Criança protegida Contra o abuso sexual Essa cartilha Como que está sendo A distribuição dela E o que a gente Encontra dentro dela Essa cartilha Rafael Ela é um material Que foi desenvolvido Dentro de um programa A prefeitura de Maringá Através da Secretaria Da Criança e do Adolescente Desenvolveu esse programa Criança protegida E o objetivo desse programa É trabalhar E levar informação Principalmente Quem atua No atendimento De crianças E adolescentes Mas a proposta É que chegue Até as famílias Chegue A todas as pessoas Para a prevenção E proteção Das crianças Contra todas as formas De violência E nesse material Especificamente Você vai encontrar Informações Dados Conteúdo Relacionado ao abuso sexual Estratégicamente Esse programa Ele foi lançado Em outubro do ano passado E desde então Nós estamos trabalhando Com o abuso sexual E essa violência Que o abuso Faz parte Das violências sexuais Contra criança E adolescente Nós escolhemos Trabalhar com Essa questão Primeiro A violência sexual Por uma questão Muito importante É uma violência É a violência Mais praticada Contra criança E adolescente Isso os dados Mostram E é uma violência Pouco falada ainda E o abuso sexual Sobretudo A gente vê Os registros Os dados Também mostram Que é a violência Que acontece Na maioria das vezes Dentro do ambiente Familiar Daquele ambiente Onde deveria acontecer A proteção da criança Então O nosso objetivo É levar a informação Porque a gente Precisa Estar atento Ao que a criança Mostra Ao que a criança Diz Porque A gente pode Prevenir Mas a gente Também pode Proteger Se a gente Tiver a informação Adequada Perfeito Por isso que Esse papel Da igreja Neste momento De reflexão Dessa temática Padre Edivaldo É muito importante Algumas pessoas Infelizmente Acabam dizendo Assim Ah, mas o padre Deveria estar aí Preocupado Em rezar Estar lá Com a sua comunidade Atendendo Dando direção espiritual Atendendo confissão O que a igreja Quer entrar Nesses temas Tão polêmicos Qual é o papel Padre Para quem Pensa Assim A importância Da igreja Estar envolvida Nesse dia a dia Dessa temática Tão importante Padre Então Rafael Nós Enquanto cristão Nós temos que Preocupar com o todo Do ser humano E não é diferente Com a criança E onde está As crianças Hoje em dia Também está No nosso espaço religioso Está na nossa catequese Está nos nossos grupos Da iniciação A vida cristã Está em vários Organismos Da nossa igreja Então Qual que é a nossa Resposta Também nesse sentido Preparar Os nossos Colaboradores As pessoas Que se colocam Voluntariamente A serviço Da evangelização Preparar elas Também para lidar Com situações Que elas possam Vim se enfrentar Ou deparar Uma criança Que relata Está sofrendo Um tipo de abuso De forma especial Abuso sexual Então enquanto igreja A gente não pode Tentar esconder Embaixo do tapete Nós temos que nos preparar Para diante Das demandas Que tem E são muitas A gente sabemos Dar uma resposta Também Uma resposta evangélica O evangelho Ele nos chama A nos comprometer Com a vida E a vida Na sua totalidade E não podemos Jamais negar Ou querer Passar Panos Sobre isso Dizer que Jesus Nunca se preocupou Com as crianças Que isso foi Uma preocupação dele Desde os primeiros Relatos Da caminhada Dos discípulos Com Jesus Jesus sempre vai Apontando aos seus discípulos A importância De ser como uma criança E aqui Ser como uma criança Não é Jesus dizendo No sentido de ser Simples Ser Fácil Ou maleável Não É no sentido Assim de dizer Olha Essa criança Que aos olhos Do povo judaico Da época Não tinha tanto valor No meu reino Ela tem Maior valor Então vocês tem que cuidar Desses pequenos também Eles são Portadores de direito De respeito Tem que ser amado É nesse sentido Que nós também Continuamos com essa temática E nós enquanto igreja Nós temos Nós não podemos Fechar os olhos Para isso É o maio laranja Nós estamos refletindo Sobre esse tema E os dados Realmente são Preocupantes A cada hora Três crianças São abusadas No Brasil Cerca de 51% Tem entre Um A cinco anos De idade Todos os anos 500 mil Crianças E adolescentes São exploradas Sexualmente No nosso país E há dados Que sugerem Que somente 7,5% Dos dados Cheguem a ser Denunciados As autoridades Ou seja Esses números Na verdade São muito maiores Na verdade Muito maiores Rafael E se a gente Olhar Para essa Grande quantidade Que ninguém Nunca Fica sabendo Que as autoridades Não chega Até as autoridades Por que Que não chega Nós não estamos Percebendo O que está acontecendo Nós não estamos Preparados Para ouvir O que as crianças Estão dizendo Por que Que nós não estamos Preparados Porque As crianças falam Eu enquanto psicóloga Que fiz Durante muito tempo E ainda faço Atendimento De crianças Que foram Vítimas De violência Sexual Em todos Os casos Elas disseram E mesmo Depois de dizer Elas não foram Acreditadas Começam a apresentar Sintomas Sinais No comportamento Que também É uma forma De dizer Uma criança Que vem se desenvolvendo De uma maneira Saudável E muda O comportamento É sinal Que alguma coisa Não vai bem A gente Precisa olhar O que é Que está acontecendo Por que Que essa criança Mudou Por que Que essa criança Que era tranquila Se tornou Agressiva As lesões Autoprovocadas Ou as automutilações Está muito Relacionada A questão Do abuso Sexual Então A gente Precisa olhar Para o que As crianças Estão dizendo As crianças E também Os adolescentes Estão dizendo Ou estão mostrando E esses casos Que não chegam A gente Precisa fazer chegar É inclusive Paradoxal Isso Porque a gente Vai aumentar Essas estatísticas Quando essas crianças Forem ouvidas Mas elas precisam Ser ouvidas Porque a gente Precisa cuidar De todas elas E para além disso A gente precisa Começar a pensar Numa política De prevenção E é essa Proposta Do criança Protegida A luta De todos nós São as nossas Crianças É o nosso futuro Não é padre? Com certeza Rafael E daí Quando nós Falamos de criança Nós também Temos que Lembrar o seguinte Que as nossas Crianças Quando nós falamos Vamos cuidar Das nossas Crianças Principalmente nessa Questão do abuso Sexual A gente não sabe Onde que está o perigo Por isso que tem que falar Porque o perigo pode estar Muito dentro de casa O perigo pode estar Na igreja Então nós temos Que ter a coragem De falar Dessa temática E preparar As nossas crianças Também para que elas Sintem nós Enquanto padres Enquanto pai Enquanto mãe Essa segurança De falar Se alguém De fato Violou Essa criança Talvez não seja Um abuso Sexual De fato Mas se há Uma violência A criança tem que ter Essa confiança No pai Na mãe No responsável Para falar E se o pai A mãe Não cria Essa intimidade Com a criança Essa confiança Ela vai Sofrer a violência E vai Muitas vezes Continuar sofrendo Por muitos anos Então temos que criar Esse ambiente E a igreja A igreja Não é de hoje Que a igreja Vem trabalhar Nessa temática Só a pastoral Do menor 46 anos A pastoral Do menor Ela surge Antes do estatuto Da criança E do adolescente Pastoral do menor É que Junto com outras Instituições Não governamentais Foi o que Deu força Para que O estatuto Da criança E do adolescente Saísse do papel Virasse lei De fato Da mesma forma Pastoral da criança 40 anos Nós vamos completar A pastoral da criança Sempre nessa temática De ver a criança Como um cidadão De direito Um sujeito de direito A gente continua Essa conversa Inclusive amanhã Vai ter um evento Muito importante A gente vai fazer O convite já já Para você que está Acompanhando Tá bom Querem imagens Da Expo Engá Isso mesmo Você está conferindo Agora imagens Da Expo Engá Padre Reginaldo Manzotti Nós tivemos a Santa Missa A Santa Missa Com o nosso arcebispo Dom Frei Severino Clase Também a presença De vários padres Que estiveram conosco Que na sequência Um grande show De evangelização Comandado aí Pelo padre Reginaldo Manzotti Mais de 10 mil pessoas É isso mesmo A lotação máxima Da arena Aqui do Parque de Exposição Foram mais Só nós Que trocamos os ingressos Eu estava contabilizando hoje Eram mais de 20 mil itens De material de higiene pessoal De agasalho Sabonete Pasta de dente Material de limpeza Mais de 20 mil itens Fora o que nós arrecadamos No dia lá Eu acredito Que passou tranquilamente 35 mil itens Mais de 15 toneladas De doações Que serão revertidas Para as nossas entidades Ligadas Aqui em Arquidiocese de Maringá Você está vendo imagens Da Expo Engar Da presença do padre Reginaldo Manzotti Que foi com certeza Muito especial Gilson Vamos cantar Essa temática de crianças É sempre muito importante E a gente volta Refletindo já já Vamos lá Isso mesmo O meu amor em ti está O meu cuidado em ti é maior Os meus olhos podem te ver E eu quero sim te proteger Tão importante és pra mim Os meus olhos estão em você Por onde for eu estarei também Para sempre te proteger És especial pra mim Sim Tu és a razão do meu viver Criança eu tenho em ti Todo amor que eu posso em mim E ser Ser em ti eu quero Cada vez mais te amar Te cuidar e te proteger Tu és enfim O amor que eu quero ter Esse é o Gilson cantando junto com a gente Aqui no programa Diálogo Hoje falando do mês laranja Inclusive conversando aqui Com a gerente de políticas Para crianças e adolescentes A Tiziana Você estava dizendo Que muitas vezes As crianças Elas acabam demonstrando Podem aos olhos de alguns dizer Mas por que elas se calam Por que não falam E eu estava vendo aqui justamente Na cartilha É esse medo De não ser ouvido O medo de apanhar O medo que alguém brigue com elas Uma violência psicológica Dizendo que você está inventando isso É coisa da sua cabeça Onde já se viu Falar dessa pessoa E acaba a criança Ficando imobilizada Diante disso Não é Tiziana? Exatamente Rafael E existe uma complexidade Na situação da violência Que na maioria das vezes Este que é O agressor A pessoa que provoca a violência Ele conhece essa dinâmica Da família Sabe quem é Essa família Porque na maioria das vezes É alguém muito próximo E ele utiliza isso Inclusive com essa situação De ameaça Contra a criança E faz Toda essa violência psicológica Para silenciá-la E manter essa situação De violência Durante muito tempo E a criança fica de fato É um adulto Dizendo para uma criança Que ela vai apanhar Que vão brigar com ela Não vão acreditar nela E quando de fato Num momento Em que ela De alguma forma Fala e não acreditam É como se a fala Dessa pessoa Desse agressor Desse abusador Fosse validada Para ela Então É uma complexidade Muito grande Essa situação da violência Que geralmente Dura muito tempo E falando Padre Para o nosso povo Como é importante Essa sensibilidade Das nossas lideranças Dos nossos catequistas Do povo Das nossas SEBs Para que Quando se deparam Com uma situação Dessa Estejam preparados E acolham Saibam ouvir Saibam encaminhar Essa é uma preocupação Muito grande Não é padre? Sim Rafael Com certeza E é por isso Que nós estamos Junto com A Secretaria Da Criança E Adolescente de Maringá Propondo Essa formação Criança protegida Porque aquilo que eu falei No início A criança precisa Ter no catequista Também essa confiança Porque muitas vezes Ela não tem em casa Para partir algo Tão íntimo dela Mas que ela está sofrendo E como que o nosso catequista Vai receber isso Se ele não tem Uma formação Adequada Então essa é a nossa proposta Nessa parceria Com a Secretaria Da Criança Propor isso Aos nossos catequistas Aos nossos agentes Da pastoral Da criança Do menor Para que eles também Tenha algo a dar A essa criança E o evento vai acontecer Amanhã? Sábado? Isso Amanhã Dia 20 É das 14h Às 17h30 Nós vamos estar À disposição Nós vamos fazer A formação Do programa Criança protegida Contra o abuso sexual Para coordenadores De catequese Catequista Todo o povo De Deus Que tiver disponível E quiser lá Aprender com a gente A gente vai estar lá Aonde que vai ser? Será lá no nosso Centro Arquidiocesano Centro Social Santa Dulce Fica na rua Cocaís 221 Ali perto do hospital HU Sim Então nossa liderança Na pastoral da criança Pastoral do menor Nossas catequistas Convidando Para estar lá Conosco Das 14h Às 17h30 Para passar essa tarde De aprendizagem De conhecimento Tirar as dúvidas Também Não precisa nem fazer inscrição Só chegar lá Não precisa não Todos que chegarão Serão bem vindos Serão bem acolhidos Terá espaço para todos É importante Participar dessa formação Porque realmente Né Tiziana Pode salvar vidas Com certeza pode Rafael Nós temos tido Uma informação Inclusive De que a partir Das Né Das formações Que vem acontecendo Desde outubro Houve um aumento Das denúncias Né Então O nosso entendimento É que Quanto mais as pessoas Tiverem essa informação Da maneira como acolher A revelação De uma criança A melhor maneira Como acolher Essa revelação Do que fazer Com essa revelação A partir do acolhimento O que eu faço com isso Para onde eu encaminho Quais são os canais De denúncia Né Fica muito mais fácil A gente levar As autoridades Essa informação E que essas crianças Deixam de ser A estatística Dos mais de 90% Que ninguém nunca Fica sabendo Né Então Essa é a nossa proposta Das crianças Serem protegidas A partir das formações Da multiplicação De informação Fica esse convite Para você participar Amanhã Das duas da tarde Até as cinco e meia Lá no centro social Santa Dulce Para você Ir lá Interagir Tirar as suas dúvidas E ficar sabendo Sobre esse projeto Que é apenas o começo É apenas agora O momento de campanha Para que ao longo De todos os outros meses A gente possa ficar atento Para essa temática Que pode melhorar E muito A vida das nossas crianças Ticiana Ticiana Muito obrigado Pela participação Parabéns pelo seu trabalho Obrigada Rafael Obrigada pela oportunidade E Vamos lá Vamos tentar Cada vez mais Proteger as crianças E levar informação Para quem Quem quiser Estamos à disposição Na Secretaria da Criança E do Adolescente Muito obrigado Essa é a Ticiana Roberta Gerente de Políticas Para Crianças e Adolescentes Padre Edivaldo Continua com a gente Depois do intervalo Para dar uma benção Especial para as crianças Coloque aí as fotos Das crianças As roupinhas de crianças Também para receber Essa benção Já já Aqui no programa Diálogo Tá bom? Eu vou para o nosso intervalo Vamos cantando com o Gilson Eu volto com o Padre Edivaldo No nosso momento De oração e benção Um dia uma criança Me parou Olhou-me nos meus olhos A sorrir Caneta e papel Em sua mão Tarefa escolar Para cumprir Me perguntou No meio de um sorriso O que é preciso Para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar E ao chegar o fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz É o programa Diálogo Retornando aqui na TV Evangelizar Depois do nosso intervalo Eu quero imagem Da Expoingá Isso mesmo Olha só como foi a Expoingá A presença do Padre Reginaldo Manzotti Tivemos a Santa Missa Um show de evangelização Foi maravilhoso Você está conferindo imagens Desse dia que entrou para a história De Maringá Arena completamente lotada Mais de 10 mil pessoas Que coisa linda Que bom saber que você foi lá Participou Foi solidário Levou a sua doação Dentro de alguns dias Nós vamos entregar Todas essas doações Para mais de 10 entidades Ligadas à nossa arquidiocese Tudo isso graças à sua generosidade Está vendo imagens Da Expoingá Com o show do nosso querido Padre Reginaldo Manzotti Momento abençoado Não é verdade? Vamos fazer o seguinte Eu vou trazer mais uma matéria Depois a gente já vai Para um momento de oração Tá bom? Assista comigo A redução de 12,6% na gasolina Equivale a 40 centavos por litro Já para o diesel Que teve redução de 12,8% O valor é de 44 centavos por litro Mas essa redução é para o combustível puro Ou seja, antes da mistura com álcool e biodiesel Com isso, as refinarias são as primeiras a serem beneficiadas O posto não compra o combustível da refinaria Ele compra o combustível da distribuidora Então nós precisamos receber o repasse da distribuidora Para que o posto possa fazer o repasse na bomba para o consumidor Em todo o Brasil, o preço do combustível varia de acordo com as regiões Em Palmas, no Tocantins, por exemplo O litro da gasolina está custando em média R$ 6,05 O diesel, R$ 6,09 Em Fortaleza, no Ceará O litro da gasolina varia entre R$ 5,69 a R$ 5,99 Já em Curitiba, no sul do país O preço da gasolina é encontrado por R$ 5,85 E o diesel chega a R$ 5,29 O anúncio da Petrobras gera expectativas nos consumidores Aqui em Maringá, no noroeste do Paraná, por exemplo O combustível é um dos mais caros do estado O litro da gasolina hoje varia entre R$ 5,91 a R$ 5,99 Já o diesel varia entre R$ 5,09 a R$ 5,99 A redução anunciada pela Petrobras já está gerando esperanças de economia para os consumidores Tudo que fala em questão de redução, para o brasileiro é muito bom Porque o salário não acompanha os reajustes que vem tendo Tanto no combustível, tanto na alimentação Então a gente fica bem feliz Esperança de economia, é isso que o brasileiro sempre procura Porque não está fácil, tudo sobe todo dia alguma coisa De modo geral, essa redução pode não ser sentida de imediato O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá Explica que o repasse deve ser gradativo À medida que os postos receberem a redução das distribuidoras A distribuidora que eu trabalho hoje me ofereceu um combustível 20 centavos mais barato Na gasolina E é importante também ressaltar que o diesel houve uma mudança de 44 centavos Mas a nossa distribuidora também só repassou 14 Então muitas vezes o posto sai como vilão da história Mas na verdade isso não é verdade Porque foi como eu te expliquei A gente depende muito do repasse da distribuidora Para que a gente possa passar para o consumidor De volta aqui no estúdio, preparando o nosso coração Padre Edivaldo já vai rezar Gilson, prepara o nosso coração Uma música especial para você já entrar nesse clima de oração E na sequência, Padre Edivaldo, fazendo uma oração Dando uma benção especial Vamos lá, Gilson E que já nesse momento o seu coração se abra A ouvir aquilo que Jesus traz para cada um de nós Decidi seguir Jesus A abraçar a minha cruz Pela causa do amor Precisei deixar pra trás Seguranças que se põem Nas riquezas desse mundo Toda mágoa e toda dor Usa os pés do meu Senhor Que me chama pelo nome Hoje eu me decidi Eu não vou sair daqui Sem levar o meu milagre Eu quero o meu milagre Eu não vou sair daqui Sem as bênçãos do Senhor Que já modificou a minha vida Eu quero o meu milagre Eu não vou sair daqui Sem as bênçãos do Senhor Que já modificou a minha vida De nosso Deus Por intercessão de Nossa Senhora Nesse mês que nós estamos vivendo Mês também dedicado a Maria O nosso auxílio está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Deus Pai de misericórdia Cuja palavra abençoa e santifica todas as coisas Nós os pedimos, ó Pai Que visiteis todas as nossas crianças Que nos acompanham Visiteis também as nossas gestantes As nossas mães Todos aqueles que estão a serviço Da criança e do adolescente Que teu Espírito Santo vai fortalecendo-os Vai livrando de todo o mal Dando a eles coragem Para enfrentar tudo aquilo Que muitas vezes quer tirar A dignidade de nossas crianças e adolescentes Tudo isso nós os pedimos, ó Pai Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo Que vive e reina convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Por intercessão de Nossa Senhora da Glória Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Obrigado Padre Edivaldo E amanhã com certeza vai ser um grande evento Obrigado Rafael Obrigado a todos que nos acompanham Obrigado a você que sempre nos ajuda a evangelizar Você que está aqui no programa Diálogo Semana que vem nós estamos preparando também um programa especial Direto do Santuário de Santa Rita de Cássia No Parque Itaipu Celebrando também o mês de Santa Rita Você não pode perder A gente vai estar direto do Santuário Tenho certeza que você vai gostar Obrigado Gilson Deus abençoe sua vida e a sua família Obrigado Rafael A todos Foi uma alegria estar aqui junto Padre Edivaldo Nosso padre, né? E alegria Foi muito bom estar aqui, Rafael Obrigado Gilson Sempre querido amigo Aqui presente no programa Diálogo na TV Evangelizar A gente termina assim Cantando Grande abraço Tchau, tchau Bom final de semana Eu sei Os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Eu posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia Me preparo pra voar Eu posso ir Muito além de onde estou Por nas asas do Senhor O teu amor É o que nos conduz Eu posso voar E subir sem me cansar E pra frente sem me fadigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Eu souац Amém Amém Amém.